Não é hora de sentar, não é hora de parar Ele tá vendo o corpo não descer Olha que cara de pau Esse papo de razão, só depois do carnaval Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chama as amiga pra cá, pensa a pequinha provocada Ele tá vendo o corpo não descer Ele tá sozendo Hoje eu vou jogado, só quero jogado Joga até cansado Hoje eu vou jogado, só quero jogado Joga até no jogado Ele tá vendo o corpo não descer Tá querendo, tá sozendo Ele tá vendo o corpo não descer Ele tá sozendo Ele tá vendo o corpo não descer